Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, Santos, Praia do Gonzaga, numa manhã de terça, de verão, dia de semana, e olha aqui, Praça das Bandeiras. Em plena Praia do Gonzaga, a tradicional praça, onde nós temos também a Fonte 9 de Julho, que é essa fonte aqui. E aí, adiante, já temos a agitação do trânsito da Avenida da Praia e da Avenida Ana Costa. E ali, o bonde elétrico, que, lógico, ele fica paradinho porque ele faz parte do sistema de informações turísticas da cidade. Ele não circula, diferentemente dos bondes do centro de Santos, que fazem o sistema turístico. Então, aspectos aqui desta manhã, na praia, onde é bem legal, quem puder aproveitar, aproveita, pra passear, pra andar, pra curtir. E, é isso aí, um pouquinho de Santos, nesta manhã, olha só, saindo da tranquilidade da praia, pra agitação da cidade. E aqui, é a Avenida Ana Costa. Legal, né? Mas é isso aí. Um pouquinho de Santos, nesta manhã, de terça-feira. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, e até a próxima.